Oi gente, tudo bem com vocês? Sim! Vicky, o que você está passando? Então gente, hoje a gente está aqui na Michael's Que é uma loja que é de... De que Vicky? Art and Crafts Sim, tipo... Eu amo tudo que tem aqui, sinceramente Eu amo tudo que tem aqui, muito sério E tem tipo muita coisa E agora a gente viu que é a sessão de Valentine's Day Que eu vou mostrar pra vocês E tipo, são coisas assim Muito fofas e lindas Que eu amo E eu falei assim, gente, eu tenho que mostrar isso pro meu canal Então tipo, eu vim aqui e estou mostrando pra vocês Então é isso gente, agora eu vou filmar aqui Tipo, não eu, sim as coisas Tá bom? Vamos lá! E aí E aí E aí Tchau Tchau Obrigado.